Venho aqui pra te adorar Adorar-te como um rei E agradecer a vida que em ti eu encontrei Venho aqui pedir perdão Pelos males que eu te fiz Eu não quis te magoar e nem tampouco te ferir Te escolhi como amigo Foste mais do que um irmão Mas na cruz fui inimigo Assumei teu coração Meus pecados foram santos Mas não foi por meu querer Se eu te magoei amigo Perdão Quero dizer Recebi o teu perdão Sua paz posso sentir Recebe a minha vida Como um gratidão a ti Aleluia 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 Eu te amo Oh, 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 oh Glória ao Senhor Está aqui uma salva de palmas Para o nosso rei Dê um abraço no seu companheiro do lado